Sejam todos bem-vindos, estamos aqui mais uma vez na Brise Produções com o Brise Podcast. Os convidados da vez são Clarice Medeiros e Marcelo Cordeiro. Bem-vinda, Clarice. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite e estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Ah, que bom. Então, vamos começar falando um pouco da história de vocês. O que vocês faziam antes do casamento? Como foi esse encontro, esse caminhar? Então, foi uma longa caminhada, na verdade. Nos conhecemos através da minha cunhada. Trabalhávamos com turismo e, na época, eu estava solteira, ela também. E a gente começou a sair juntas, né? Então, foi aí que eu conheci o Marcelo. Mas, assim, só de olhar e tudo, né? E numa festa de final de ano, nós ficamos mais próximos e a gente acabou ficando junto nessa festa. Só que eu não queria namorar, não. Tinha um filho pequeno. Eu falei assim, ah, não, quero namorar. Mas, aí, a gente começou a sair mais vezes e a gente voltava, terminava, voltava, terminava. E, nisso, a gente levou oito anos. Ficamos nesse vai e vem aí oito anos. E só que chegou uma hora que a gente já não conseguia mais ficar separado, né? Então, a minha sogra conversou muito com a gente. Falei assim, nossa, mas vocês têm que dar um passo adiante na relação de vocês. E, aí, a gente meio que foi meio pouco pressionado, né? Para o casamento. Mas, eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou. E, aí, estamos aí. São 15 anos juntos, né? E temos uma história bem legal. Bem legal. Ah, que bom. E, como foi o seu caminhar profissional até o dia de hoje, hein? Então, como eu falei, eu trabalhava com turismo, né? Sempre trabalhei, na verdade, com turismo receptivo, desde os meus 18 anos. E, ano passado, né? Meu marido tem uma clínica de fisioterapia, né? E, a gente precisou, ele precisou fazer uma expansão. E, como eu já estava muito cansada do turismo, teve a pandemia também, que foi um período muito difícil. E, ele precisava de uma pessoa lá para ajudar, né? Na parte administrativa. E, eu acabei tomando a decisão de sair do turismo, né? Por questões mesmo pessoais. Porque, é um ramo que demanda muito, te cobra muito. E, trabalhar para mim também, né? Hoje em dia, a gente trabalha, eu trabalho para a nossa família. E, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, né? Coisas que, no turismo, eu não tinha tanto, né? Eu trabalhava feriados, né? Finais de semana. Então, hoje, para mim, foi uma decisão boa. Primeiro, né? Profissionalmente, assim, de flexibilidade. E, também, porque eu vou trabalhar com a minha família, né? Para a minha família. Então, foi depois da pandemia que tudo mudou. É, a pandemia mudou muita coisa para muita gente. Isso aí. E, passamos por ela, ela já foi, ainda bem. Qual foi, como foram as decisões de vocês até o casamento? Se vocês já estavam planejando antes ou se foi de forma mais abrupta? Então, foi, como eu falei, foi uma pressão, né? Pressão de todos os lados, né? Para a gente formalizar o nosso relacionamento. Porque já tinham anos. Então, a gente meio que se sentiu também pressionado pelas nossas familiares. E a gente resolveu tudo em um ano. Nós ficamos aí um ano planejando, né? Procurando os fornecedores. Então, assim, tivemos aí um ano pela frente para a gente poder resolver tudo. Nós casamos em 2017. Então, ficamos aí um pouquinho mais de um ano planejando tudo. E agora, eu gostaria de saber como foi o processo. Como foi achar esses fornecedores? Como foi essa correria? É, então... Na verdade, a casa de festa, a gente já tinha uma ideia de como a gente queria. A princípio, a gente pensava em casar num lugar aberto. Só que aí, a gente ficava preocupado com o tempo. Ai, se chover... Então, assim, a gente decidiu buscar um lugar onde tivéssemos um ambiente, né? Um único. Não queria ambientes separados. Porque eu queria conseguir ver todo o movimento da festa. Então, assim, é difícil achar uma casa de festas que tenha esse formato, né? Porque a gente viu muitas casas que tinham ambientes separados. Mas eu não queria. Então, assim, pesquisamos. Fomos em algumas casas. E descobrimos a marque. A casa de festas marque. Que, na verdade, é uma casa que você passa pela frente e você não imagina como ela é por dentro. Então, nós visitamos. E na hora eu falei, é essa casa que eu quero. Porque ela é um ambiente único e tinha tudo que eu queria, né? Então, assim, foi amor à primeira vista mesmo. A igreja, né? Que a gente pensava, assim, de ser próxima à casa de festas, né? Para facilitar também o deslocamento dos convidados. E casar na igreja era uma coisa que eu queria muito, né? Já que eu estou casando, eu quero fazer tudo direitinho, né? Eu quero casar na igreja. Então, assim, foi perfeito também porque a igreja é linda e é próxima à casa de festas. Então, foi tudo perfeito. Fotógrafo. Gente, filmagem. Buscamos, fomos em vários, mas nenhum tocou o meu coração como brise. Foi, assim, chorei. E eu fico até emocionada de falar porque ele realmente foi maravilhoso. E ele eternizou esse momento. E é isso. Maquiagem, indicação. Maquiagem também é uma coisa para mim que tinha muita importância, né? Realçar, né? A beleza nesse dia mais que especial. Então, foi indicação também. E o processo da escolha do vestido, né? Ai, o vestido, né? O vestido perfeito. Tem que ser perfeito. Então, eu fui com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs. E elas me ajudaram muito também nesse processo. Eu não queria nada princesa. Não era adepta de vestido princesa, aqueles vestidões, assim. Eu queria uma coisa que tivesse mais o meu estilo, né? Então, assim, encontrei o meu vestido e elas estavam comigo. E, assim, eu acho que foi tudo perfeito. Tudo. Eu não tenho... Tudo. Tudo foi perfeito. Tudo como eu imaginei. Sem defeitos. Ah, que bom. Isso é o importante. Porque a gente trabalha muito no antes. Né? Para no momento curtir. Sim. E nesse momento, no momento de curtir, como foi o tratamento que lhe deram na casa de festa, os fotógrafos, os cenegrafistas, as pessoas que lá estavam trabalhando? Como foi esse processo, esse tratamento? Olha, eu... Nós fizemos escolhas muito certas, né? De todos os fornecedores, né? Desde casa de festas, maquiagem, a filmagem, tudo. Sempre, desde o primeiro momento, fomos muito bem recebidos. Com toda atenção. Como eu falei, foi mais que perfeito. Tudo. Né? Ah, que bom. Você lembra de como chegou a cada um deles? A casa de festa, você disse que já estava olhando antes, né? Isso. É. A casa de festa, a gente já tinha algumas referências, né? E o Brise, no caso, o nosso fotógrafo que fez toda a filmagem. A gente... Na verdade, o Marcelo, que é o meu marido, ele morava no mesmo prédio que o Brise. Então, a gente já se conhecia, já tinha um relacionamento, né? De... Fora, né? De trabalho, tudo. Mas a gente já sabia que ele trabalhava com fotos e filmagem. Mas a gente não tinha tido a oportunidade ainda de conhecer o trabalho dele. Então, ele falou. Olha, vem conhecer o meu trabalho. Né? Vejam todos os que vocês têm que ver. E vem por último no nosso. Pra vocês terem... Conhecerem, né? E, realmente, foi o último. E foi o que nós escolhemos pra fazer o nosso grande dia. Nós, aqui da Brise, agradecemos muito por você ter nos escolhido. O diretor, o Jorge Brise, e o dono, como você disse, foi amigo do Marcelo anteriormente. É uma... Pra nós, também, ter feito o seu serviço é uma honra. E esses processos realmente são muito minuciosos. São muito finos. E tem que sair do jeito que os dois... Que os noivos querem. Tanto você quanto o Marcelo. E vejo pela sua caminhada que foi um processo de um ano e pouquinho. Mas foi um processo... É... Que você fez. Você fez pesquisas. Você fez portfólio. Você foi atrás. E, realmente, é um processo cansativo. Eu agradeço muito. A gente vai voltar a falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas eu, agora, vou falar um pouco com o Marcelo. Porque também teve as decisões dele nisso. E a parte dele disso, não teve? Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bom, Lucas. Obrigado. É um prazer estar aqui. Nessa produtora maravilhosa. Que a gente só tem a agradecer. Só pelo trabalho que vocês fizeram e fazem. Muito obrigado. Agora, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história. A Clarice já falou da história de vocês dois, da história dela. Agora, conta um pouco a sua caminhada. Então, é... Bom, eu falo direitinho. Eu já estou com a Clarice há muito tempo, né? A gente está há 15 anos juntos. E a gente ficou oito anos namorando antes. E eu me lembro que eu sempre na minha carreira, eu projetava assim, eu vou casar o dia que eu estiver ganhando X. Eu sempre fui um cara muito calculista, né? Sempre calculei. Não à toa a gente ficou oito anos juntos antes de casar, né? E aí, eu não... Jamais eu iria casar pra passar perrengue. Eu morava com a minha mãe, era tranquilão e tal. E aí, eu sou fisioterapeuta, né? E estava galgando aí na estrada. E quando eu atingi esse objetivo foi quando também, né? Um dos motivos foi quando a gente deu início ao nosso processo de casamento. Pô, a gente ficou mais de um ano projetando o casamento, né? Pesquisando as coisas e... E daí eu vim. A gente casou, deu tudo certo, foi tudo ótimo. E a gente se mudou. Isso foi um passo bem importante, que a gente foi morar lá pra Barra Olímpica, né? Que se chama hoje. Que, na verdade, é Curicica, cidade de Ardim, Barra, chamam de um monte de lugar, mas... E a gente... A vida inteira é a Zona Norte. E quando a gente foi pra lá, eu tive que mudar a minha clientela, né? E daí eu comecei a atender naquela região de lá. Lá é literalmente uma cidade. E eu vi a oportunidade de abrir um consultório lá. Eu abri um consultório em 2021, logo depois da pandemia. E hoje acabou evoluindo, graças a Deus, na parte de fisioterapia. Hoje a gente tem uma clínica, né? Onde nós temos três consultórios e uma sala de pilates. E lá dentro do Cidade Jardim, né? Se chama Centro de Fisioterapia e Terapia Marcelo Cordeiro. E hoje a Clarice tá até trabalhando comigo. Porque a gente tem fisioterapia, pilates, ortopedia, nutróloga, acupuntura, quiropraxia, RPG, tudo relacionado à área de saúde e reabilitação, assim. A gente tem lá na clínica. E a Clarice aí, tirei ela do ramo dela, que era turismo, pra ela me ajudar lá. Porque eu já não conseguia mais ficar sozinho. Bem, bom. Que a família tá junta ali, reunida. Com certeza. Quais são os contatos pra chegarem até vocês na clínica? Então, a gente tem o Instagram, arroba drmarcelocordeirofisioterapia. Tem também o celular, o WhatsApp, né? 21 99 388 1819. E temos diversas especialidades lá. E é só entrar em contato que a gente vai fazer um bom trabalho de fisioterapia e reabilitação, com certeza. Se essas pessoas procuram, vão ter um bom fisioterapeuta, vão ter um bom acompanhamento, é um serviço de qualidade, como ele falou, ele está na evolução, está com a clínica sendo aumentada. Isso tudo é pro bem-estar de quem está lá usando, dos seus clientes, dos pacientes em si. Agora, voltando ao casamento, está passando o ensaio fotográfico. Eu gostaria de saber como foi todo o processo decisório, inclusive da locação. Como vocês chegaram à ideia do ensaio ser em Búzios? Então, eu tenho uma história em Búzios, né? A minha família é de lá. Minha tia, ela tem uma pousada lá e eu sempre fui desde criança pra Búzios. Depois de um tempo, meu pai foi pra lá também e a gente sempre esteve em Búzios. A nossa história foi tudo em Búzios e aí, como vocês até falaram no bloco anterior, o Brise é meu amigo, já de tempos, no mesmo prédio. E a gente, quando decidiu fechar com ele, a gente teve a ideia de gravar num local que tem a ver com a nossa história. E resolvemos gravar em Búzios, o Brise aceitou o desafio. Foi uma equipe grande pra lá, maravilhosa. Foi, assim, espetacular, cansativo, mas, assim, tivemos drone. Estava logo na época de início de drone, quase ninguém tinha drone. Então, foi assim, dá pra ver aí nas imagens, né? O dia bonito, o dia de sol, foi tudo perfeito, assim, olha, essas imagens de drone maravilhosas. Isso daí é tudo real do local, né? Então, foi por isso que a gente resolveu gravar lá em Búzios. Sim, Búzios é um lugar lindo por si só. Com certeza. E o resto das decisões? Nesse um ano e pouco de processos decisórios, qual foi a sua função nesse processo? Bom, a última palavra era sempre minha. Sim, senhora. Era o que eu falava, porque, com certeza, quem... A gente busca os fornecedores, a gente busca tudo, eu ajudei em tudo, mas a última palavra era sempre da noiva. Isso, não tem a menor dúvida, que se tudo deu certo, se tudo correu bem, foi porque ela é muito criteriosa em escolher as coisas dela, né? E foi mais ainda no casamento, para que tudo... Desde o mês que a gente escolheu casar, que a gente escolheu casar em julho, porque é um mês que não chove muito, e a gente não queria que talvez uma chuva atrapalhasse o nosso casamento. Não é um mês muito calor, a gente não queria ficar suado no casamento. Tudo isso daí foi, como eu falei no início também, a gente é calculista, eu sou calculista, a gente calculou direitinho essas coisas e, graças a Deus, deu tudo certo. Que bom! O projeto é esse, é o dar certo. E ela falou que vocês já haviam escolhido antes a casa de festa, já tinha tido todo um processo. E como foi no momento lá? Ou você também escolheu o seu terno? Não, o meu terno foi o que escolhi, foi o que escolhi. Então, como foi esse processo? É, eu fui, foi indicação, né, num local, e eu fui lá, achei o terno bonito. Pra homem não tem muito mistério, né? Tu bota ali um meio fraco e... E tá decidido. Tá decidido. Só, até na época eu até pensei em dar uma inventada, tinha um lá que era todo preto, não sei o que. Eu falei, não, vamos de básico mesmo, botou o cinza por debaixo, meio fraco, normal mesmo, né? E qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. Sem problemas, eu perguntei como foi o processo, se foi você que tinha escolhido o terno, como foi a decisão. Sim. E como foi durante o evento? Então, durante o evento, eu falo a mesma coisa que eu falei, né, depois na entrevista, no final do casamento. A princípio eu tava legal, eu sou despojado, sou tranquilo e tal, mas quando foi aquela porta lá de madeira abriu, rapaz, eu fiquei nervoso. Eu achei que eu fosse apagar. Teve um momento que eu olhei até pro chão, porque ela tava linda, né, e eu fiquei muito emocionado, fiquei muito nervoso ali naquela hora. E até olhei pro chão, pra não ficar olhando pra ela muito, porque fiquei muito nervoso quando ela entrou. Durante também ali o processo, fiquei balançando a mão dela, ela apertou minha mão assim, porque eu ficava balançando a mão dela. Mas foi tudo bem, né? Como eu falei até em off aqui antes, nos bastidores, que até o padre, né, deu tudo certo, que o padre era um padre jovem, e ele fez um casamento bem dinâmico, bem direcionado, não demorou muito, foi bonito. E até porque a gente também, tinha muita gente no altar, né, porque eu fui padrinho de casamento de muitas pessoas. Então, eu chamei todos eles que me chamaram de padrinho pra serem nossos padrinhos. Então, a gente tinha 16 casais de padrinhos, eram 8 pra cada lado, quase que não cabia no altar lá do... da igreja, mas deu tudo certo, foi tudo ótimo. Pra você, qual foi o resultado? Qual foi a visão geral da experiência? Do casamento, né? Assim, como deu tudo certo, foi ótimo, assim. Foi desde o... Até do carro ir pegando a Clarice, chegando lá. A gente fez uns vídeos também, umas fotos dentro do carro, foi bem legal. O Brise fez, teve essa ideia de fazer, foi bem legal na porta da festa. E, assim, foi tudo do jeito que a gente quis. Eu até lembro que, como eu tenho essa intimidade com o Brise, eu falei, Brise, uma hora no máximo de foto no bolo, né? Antes, aquela foto inicial ali com os padrinhos. Como a gente tinha muito padrinho, o Brise teve que se virar. Eu falei, Brise, se vira, que era o máximo uma hora... Aí botamos... Tinha 32 padrinhos, né? Ao todo, botamos 3, 4 pra tirar foto ao mesmo tempo. E até a música que a gente entrou, a dança que a gente fez... Foi tudo ótimo, foi tudo perfeito. O pessoal dançou do início ao fim. A gente já entrou indo pra pista de dança. E não saímos da pista de dança em nenhum momento. Foi bem legal. Até a parte de falar com os noivos foi diferente, que o pessoal veio falar com a gente. Foi espontâneo, assim, lá na pista de dança. Fizeram uma fila e a gente na pista de dança dançando e falando, cumprimentando os convidados, né? Foi ótimo, foi tudo perfeito. A equipe de filmagem até foi... Tinha 3 câmeras, parecia uma mega produção lá. Foi excelente. Do resultado final que está rolando aí, maravilhoso. Ah, que bom. Eu gostaria que você... Eu vou fazer essa mesma pergunta depois pra Clarice. Desse sugestões aos próximos noivos e noivas sobre a procura, sobre como fazer essa procura de fornecedores. É. Ou as dicas, caso as tenha. Então, eu acho muito importante vocês irem por indicação, né? Eu lembro que mesmo eu conhecendo o Brise, o Brise falou, já conhecendo mais ou menos o trabalho dele, sabendo que é um bom trabalho na parte de fotógrafo, né? A gente... Ele falou pra mim, Marcelo, vê quem você tiver que ver e vem em último em mim. E foi isso que a gente fez. Vimos três, mais ou menos uns três. Gostamos de alguns. E fui por último no Brise. E aí, a gente vendo alguns vídeos, conversando com ele e tudo mais, a Clarice começou a chorar emocionada. E aí, dali, eu já sabia que a gente ia fechar. A gente não queria saber nem valor e tudo mais. Porque isso não é o mais importante numa contratação tão especial, né? Não é valor. É o que ele vai te oferecer e o que ele vai te fornecer. Eu até contratei, e tenho certeza que o Brise faz isso com todo mundo, contratei um certo número de câmeras, por exemplo. Ele levou mais na hora. Eu contratei lá pra gente fazer o pré-wedding um certo número de pessoas. Ele levou até a drone, entendeu? Foi uma coisa, assim, surrealmente legal. Assim, até a igreja. A igreja foi... A gente já tinha ido a casamento nessa igreja, então a gente já conhecia. A casa de festas foi super indicada. É importante também você ver as indicações da casa de festas. Se você confia, tu vê parte de buquê, ornamentação da igreja também. Isso é muito importante. E, assim, claro que tem que buscar valores, mas nem sempre o mais caro é o melhor, o mais barato vai ser o melhor também. Tem que buscar indicações, certamente. Sim, as indicações trazem valor agregado. O valor de quem já fez. Com certeza. O mesmo valor que vocês trazem aqui a casa de festa que vocês fizeram, que foi a Marque, o coberto. Foi a Marque. A igreja que foi... Foi Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ali no Meia. Então, isso traz valor agregado? Traz, com certeza. E o valor agregado e o cuidado, ainda mais num dia tão especial, são algo... São um diferencial. Sim, com certeza. Nós vamos nos despedir. Marcelo, mas antes de você se despedir, eu gostaria que você falasse mais uma vez sobre a sua clínica e sobre os contatos. Ah, então. Eu tenho uma clínica de fisioterapia, se chama Centro de Fisioterapia e Terapia Marcelo Cordeiro. Ele fica localizado no Cidade Jardim, ali naquela região do Parque Olímpico, ali. A gente tem serviço de fisioterapia, de quiropraxia, RPG Pilates, ortopedia, nutrologia, acupuntura, massoterapia, drenagem linfática. A gente faz todas essas partes num lugar só. E para você contatar a gente, é arroba drmarcelocordeirofisoterapia e também pelo WhatsApp, 21 99 388 18 19. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E como está essa vida de casado? Já são aí alguns anos após o casamento, como está esse processo agora, o pós-processo? É, a vida de casado no início é bem difícil, né? Na verdade, não é muito fácil assim, principalmente no início. Quando a gente começou, é porque a gente ficou, como eu falei antes, a gente ficou junto namorando muitos anos, oito anos namorando, mas a gente nunca morou junto. E aí é uma grande diferença de quando você, um dorme na casa do outro, de para quando você vai morar. No início eu falei assim, putz, não vai durar seis meses isso daqui. Mas aí já se vão sete anos e a gente se acerta durante o... Eu acho assim, a grande coisa para um casal dar certo, eu até falo para os meus amigos brincando, falo na frente dela, é quando você entende que quem manda em casa é a mulher. Quem manda em casa é a mulher. Desde o momento que você entende que quem manda em casa é a mulher, tudo dá certo. Porque a palavra última sempre sua, sim, senhora e tudo mais. Aí, olha lá a felicidade dela. Não, gente, no início é bem complicado, porque assim, embora a gente tivesse muitos anos de namoro, como o Marcelo falou, morar junto é completamente diferente. Nós somos pessoas que foram criadas diferentes, de formas diferentes. E às vezes uma mínima coisa irrita. O pano de prato, do jeito que ele coloca. Então, esse iniciozinho foi bem complicado, mas como a gente sempre falou, nós somos opostos e somos equilíbrio. Então, dá certo, está dando certo, graças a Deus. Quando a gente casa, a gente pensa que é para sempre. E a gente está, eu acho que hoje em dia, melhor do que antes. Com certeza. Nosso casamento. A gente consegue... A convivência vai... A gente se completa de uma forma que eu não consigo mais viver sem ele. essa desconstrução e reconstrução num casamento, ela é importante. Porque ela mantém o relacionamento sendo... Evoluindo o tempo inteiro. Não fica um relacionamento descartável, igual se está vendo hoje em dia, né? Ele tem um... Qual seria a palavra? Ele tem um... Não é um conserto, ele tem uma reconstrução, um recomeço a cada momento. É. Como eu falei, a gente passou de namorados para casados. Hoje, nós somos... Trabalhamos juntos, então, é tudo muito junto. E é sempre uma adaptação, né? Essa parte do trabalho também foi bem difícil no início, né? Mas a gente consegue aí... Quando a gente quer, a gente consegue dar certo. Fazer com que dê certo, né? Eu quero que dê certo e ele também quer. Então, é isso aí. É a luta diária. É a luta diária. Não é fácil. Temos as nossas diferenças, sim. Mas a gente está sempre com o objetivo, né? Da nossa família. A gente estávamos juntos. Né? E é isso. É. Eu já falei um pouco com a Marcela. Eu vou falar um pouco com vocês dois juntos. Do final, do que você, noiva, indica para as próximas noivas? Ah, eu indico, assim, são decisões importantes, né? Que você tem que tomar e você tem que seguir o seu coração. Seu coração falou, né? Você tem que se sentir bem com as pessoas que estão organizando o seu casamento. você tem que estar feliz com o local que você vai escolher, né? Com os profissionais que estão envolvidos. Então, isso tudo faz toda a diferença no resultado final. E a gente, tudo que nós fizemos, todos os fornecedores que a gente escolheu, a gente escolheu com o coração, né? A gente se identificou e, assim, deu tudo certo. Ah, que ótimo. Deu tudo certo. coisas, assim, específicas, né? Eu vou falar isso que é para quem estiver vendo esse vídeo. E mesmo na sua vontade. Por exemplo, o bolo. A gente, a casa de festa oferecia um bolo. Estava incluído o bolo. Mas ela quis que fosse o bolo, mesmo o bolo que foi no nosso chá de panela. Então, já que a noiva preferiu esse, quer que seja esse, então, vamos atrás desse bolo. E a gente tirou o bolo da casa de festas e botamos o bolo que a gente quis. O Open Bar, idem, o Open Bar, a gente tinha ido num aniversário que tinha tido o Open Bar maravilhoso e ela falou, quero esse para o nosso casamento. Eu já tinha até fechado o Open Bar com a casa de festas e a gente tirou o Open Bar da casa de festas e botamos esse Open Bar de fora e, inclusive, o dono da empresa foi maravilhoso, foi muito bom. E aí, então, o que acontece? como ela falou, siga o seu coração e o que você quer fazer para o seu casamento, do jeito que você quiser. Não deixe os outros falarem, tem que ser assim, você tem que escolher, tem que ser assim, do jeito que você quiser. Realmente, são momentos muito importantes, tem que sair do jeito de vocês, tem que ser perfeito como foi. Nós, a Brise Produções, como vocês sabem, quando entregamos o trabalho, entregamos em uma caixa, toda a temática. Maravilhosa. Isso é um diferencial. A gente recebeu, quando nós viemos pegar o nosso vídeo, a gente foi presenteado com essa caixa, a gente tem uma parede na nossa casa, que a gente tem os quadrinhos todos. É verdade. que essa aqui é uma tampinha. A gente fez como se fosse um quadro que colocamos na parede da nossa casa. Então, todos os dias a gente olha. Sem contar o material do álbum, do álbum de fotos, é assim, espetacular. Já tem sete anos e é como se tivesse zero ali, entendeu? E é uma recordação para a vida inteira. Vem também dentro de uma caixa, o álbum de fotos, uma caixa toda temática também, bem bonito, muito bonito. Uma pena que a gente não trouxe, não é, podia ter trazido, mas... A gente, como a gente tenta ao máximo eternizar o momento. E está realmente eternizado. E está eternizado. Na nossa casa, no nosso dia a dia. Com qualidade, muita qualidade. Está na nossa parede e assim, sempre que a gente sente saudade, a gente coloca o vídeo e a gente chora. E toda vez que a gente refalar isso agora, toda vez que a gente vê esses vídeos aí, a gente chora. Sim, a gente está aqui... Os dois choramos, não é dois. A gente está aqui desde o segundo bloco com imagem de vocês, né? Do casamento, dos ensaios. Vocês gostariam de fazer mais alguma comentário, mais alguma informação? É, eu volto a bater na tecla, né? De que para você fazer contratar os profissionais para o seu casamento, contrate realmente os melhores. Veja os vídeos, perca horas aqui, entendeu? Veja os vídeos do Brise, a qualidade dos profissionais e é importante você conhecer já, no mínimo indicação, como eu falei do nosso open bar, do nosso bolo, a gente até a ornamentação da igreja, tudo foi indicação ou a gente conhecia, então isso é bem importante, não ir às cegas à procura das pessoas. Muito obrigado, Clarice, muito obrigado, Marcelo. De nada. Obrigada pelo convite e é o Brise, gente, recomendamos super, vocês não vão se arrepender, venham conhecer, fazer uma visita, ver os vídeos que vocês, com certeza, vão eternizar aí o momento de vocês com os melhores. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido e encerramos por aqui mais um Brise Podcast. Brise Podcast.